Não sou daqui, eu sou de lá Não sei o que, não sei o que O que plantou, você colheu, você viveu Só você vai me mostrar Vai me dizer que eu não sei Como a gente faz para colher Nessa selva que tudo é pedra Não sei como plantar Nasci em berço de palha Criado no campo, meu Senhor Nero, 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 Nero Nero, 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 Nero Não sou daqui, eu sou de lá Prazer em ver Vem te mostrar o que eu sei E o que eu não sei Me dê sua mão, perdido estou Não sei em que, não sei em que O que plantou, você colheu Você viveu Só você vai me mostrar Vai me dizer o que eu não sei Como a gente faz para colher Nessa selva que tudo é pedra Não sei como plantar Nasci em berço de palha Criado no campo, meu Senhor Nero, 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 Nero Nero, 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 nero